E aí, segue aí, Léo Lasc, Léo Lasc, Léo, espaço Lasc, segue lá, Tirolton News. Ah, dá ligado, tchá, como é que tira esse bagulho aqui? Dá pra tirar esse bagulho aqui. Ah, 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 dá pra tirar esse bagulho aqui. Como é que tira aquele caô ali? 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 Vou mandar para a Ju aqui Vou mandar uma lua para minha esposa que está me assistindo Vou mandar uma lua para minha esposa Vou mandar um beijo para minha esposa, Ju Ribeiro Boa, amor, isso aí me dá moral, hein? Me dá moral, ninguém me dá moral Só você Se eu tomar um gol, você já desliga aí, tá, amor? Vamos para o jogo Está dando para escutar perfeito, né, Ju? Estou vendo seus comentarizinhos aqui no canto Vai amor, três bonequinhos, cinco KKK Tchau 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 Para você ligado na tela da EA Sports Que dia é esse? Céu limpo, limpo Perfeito para o jogo de hoje Meu nome é Guga Vilani Ao meu lado, Caio Ribeiro Juntos vamos tabelar com você todas as emoções do jogo E aí, Caioba? Estou na pegada A expectativa é para um grande jogo Fala, Vilani Galera que está nos acompanhando São duas boas equipes Eu espero um jogo disputado Dá essa bola aqui Galera que o contra-ata... Verdadinho, corta bem o passe Já corre, já corre, Sané Nas costas Isso aí, vambora Que bolão, moleque Ó o Miller, faz, moleque Pô, é para você, amor Não sei como é que faz o coraçãozinho Você não está me assistindo mais não, né, Tachou? Então é ela que está aqui, então, de repente, né? Não é qualquer jogador que tem essa visão de jogo Eu vou meter uma câmera aqui, tá Aí, ó Isso aí, amor Só não se meter o coraçãozinho na comemoração Eu vou aprender para... Fazer para você, Rogo Só você que está me assistindo Os caras aqui do meu lado não dão nem moral Aí, ó Como é que eu jogo muito Ó, sai, goleirão Saiu, para fazer a defesa não se intimida É, ó Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a posse Vela Aspilicueta Entregou a bola, soca no lance Cortou o passe Lá vem Ramos Rodrigues, vai descendo para o ataque Sabe de ser Sané Abra a jogada Sané Quero ver, é para fazer Ai, pô, rala Caraca E essa é para comemorar como o gol Vini Salvou o time Meu Deus Pô, meu goleiro Olha o gol Olha isso, a minha zaga é quebrada Falta marcada A posição é perigosa Dá para bater direto para o gol Toca para o companheiro mais próximo Chega a marcação alta no setor defensivo Sobra campo para ele jogar Atenção Eles recuperam a posse da bola Sobrou o campo para o time jogar Está morto o ataque Já tem bola recuperada Boa O maluco está agora Começou a jogar muito Cruzamento para o Ramos Rodrigues Intercepta na área O passe Oscilou Salé com a bola Cozinha o galo Espera uma chance Antecipe Corta na área Tá bom, amor Vai lá, vai lá Nem você quer me assistir Fernandinho Estou zoando Estou zoando Vai lá Vai lá fazer outras coisas lá Te amo Rames Recuperam a posse da bola Conduz a bola para o ataque Recebe Miller Escanteio Eles estão na frente Chance de ampliar Todo mundo na boca do gol Bateu Por cima Na área Corta o cruzamento Afasta o perigo Thomas Miller Alaba Pode cruzar Tem espaço Para mandar para o gol Boa jogador Isso aí Vamos time Meio Gente Apurrala Isso aí Só sabe correr também Ó Já retoma a bola do campo inimigo Muita calma Muita calma Olha o jogador A gente começou a jogar Mas tem não Fisto Demais Nossa Saiu a bola É lateral Sané Sané Chance para o cruzamento Recupera as pelicueta Numa boa Sem falta Van de Bick Thiago Carlos Vela Ramis Rodrigues Dá essa bola aqui Ramis Viado Posse Corredor livre Na lateral Bola na área Para o Miller Estava na bola O Rui Patricio Rapaz Atenção O goleiro Erra Ou em perigo Miller vai carregando A bola Para fazer Chega bem Na área E corta Miller Queita Apita o árbitro Intervalo de jogo Aí fica gravado Aí fica gravado A transmissão Apita o árbitro Começa o segundo tempo Já tem bola rolando E eu quero ficar de olho Para ver se vem Alguma surpresa Por aí Sully Alaba Goritska Miller Dá para partir Da lateral Fernandinho James Tarkovski O time toca bem A bola Vai mantendo A posse Esse é o nosso Destaque Thomas Miller O que é que você achou Do primeiro tempo dele Caio Eu estou gostando Da atuação dele Filani Meteu o gol E tem muito mérito Nessa vitória parcial Ele está sendo importante Dentro de campo Bateu no meio da área Mais um escanteio Vem o escanteio Bola cruzada na área Cortou o cruzamento Só parcialmente Segue o lance O passe O passe não chega A bola fica com a marcação Miller vai carregando a bola Bola cruzada Tem gente Foi bem Para cortar o cruzamento Afasta o perigo Mais um passe errado Eles perdem a bola Sane com a bola Deu boa Bola 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 Para na marcação Na hora H Caio Porte providencial O gol estava certo Salvou a pátria Vai tentar armar O contra-ataque Sane Passou lotado Já vai Volta aqui Está cedo Recebe Miller Divide Na própria área Thiago Alcântara Rames Rodrigues Aspili Coeta Rames Vão se aproximando Da área Bola pela lateral Joga simples E tira dali Thiago Alcântara Pega na defesa Sully Thomas Miller Rine Abre E ela fica No meio Defendeu Vai mostrando O serviço Goleiro Está aí a substituição Vai saindo Como se soubesse Que não jogou Tudo que podia Caio O atleta Sempre sabe Tem a cobrança Da imprensa Tem as vaias Do torcedor Mas a autoanálise É fundamental Você sabe Quando foi mal O tempo vai passando Caio A famosa Descanteio fechado Ficou fácil Para o goleiro Olha a chance Do contra-ataque Era bom Contra-ataque Eles perdem a bola O contra-ataque Bateu Gool Tá gastando a bola Mais um passe De certo Na conta dele Vai bem A marcação Leu bem O passe Do Deleale Deleale Toca mal Direto Para o adversário Sané E entregou De presente Vela Toca 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 Bem Está inspirado No dia De hoje Bom corte Eles vinham Com o perigo Carlos Vela Com ela Para o gol Bateu O jogo Está aberto Como mostra Sem goleiro Bateu Gool Aberto Livre Com o gol Oferecido E final de jogo Conseguiram O gol No final Caio Vai ficar ruim Para o adversário Vilani Não sei se dá tempo De esboçar Uma reação A bola volta Para eles Dá para armar Pela lateral Aparece a defesa O lance Era perigoso Faz o desarme Vai fazer Para matar Gol Para liquidar o jogo Falta pouco Para acabar A vantagem Vai para dois Devolve a bola Para eles O árbitro em cima Pega a falta Entregou a paçoca No lance Sobra campo Vem o contra-ataque Falta Sule Sule Tava de olho Deu bote Sente-se Picorta O quarto Árbitro Ergue a placa Mais dois minutos De bola rolando E na abre Vem a partida Para o gol Termina o jogo Deu bote Deu bote Deu bote Deu bote Deu bote Se inscreva no canal 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 E já deram o troco Que partidaça, Vilani Preciso Antecipa bem e fica com a bola dominada Vão ganhando o campo Se inscreva no canal O time conseguiu no canal O time conseguiu construir uma grande vantagem no placar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Defende goleiro Bateu, bateu... Contra-ataque perfeito, contra-ataque... Contra-ataque perfeito, Vilani... Arbitragem... Arbitragem... E aí Atch um, astraque perfeito, contra-ataque perfeito, contra-ataque perfeito, contra-ataque perfeito... Asse com a bola... para o segundo tempo. Bora para o jogo. William. Joelinton. Toca no Lucas. Belo passe. Que isso! Oh! Ele deu de zagueiro. Caiu incrível. Estava cara a cara. Podia driblar, podia colocar, podia bater forte. Tinha muita coisa para fazer. Menos fazer o que ele acabou fazendo, que era recuar para o goleiro. Sabitzer. Sane com a bola. Pode vir bola alçada. É marcado o escanteio. O goleiro. Escanteio curto. Passou mal. A defesa retoma. Recebe Miller. Miller vai carregando a bola. Fez o corte para dentro. Eu não sei você, mas eu confesso que não esperava um jogo assim, não. E não tinha que esperar mesmo. São duas equipes do mesmo nível. Acho que ninguém imaginava que um lado mandaria no jogo assim. Arbitragem dá falta. Quebra o galho dele. Fica só no papo. Acho que foi o último aviso. Ele vai ter que pegar. Pegou. Tem rebote. Dá a bola de graça. Bola bem enfiada. Sane, dá para fazer. Salva o goleiro. Ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa. Oi? Coisa virada, né? Tá com a guarda. Aqui tá, irmão? Vai sair do jogo, compadre. Bate o pé. Seis a dois. Falei que ia ser dez. Cadê? Vou botar até um ponto esquerdo e cinquenta e nove para te humilhar. Trocar aqui no Goretzka. Vou botar o Mustafi. Não, não. Tem que pagar. Não adianta pagar. Eu ainda perguntei para o cara. Dá uma água aí. O cara não é paga. Dá uma água. Dá uma bagunça em campo. Eles estão totalmente perdidos. Passa. Vai descendo para a bola. Está procurando espaço. Marcação esperta. Ligada. Corta o passe. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Chegou para o gol. Gol! Sete a dois. Pararam para assistir. A vantagem eles seguem na frente. Chegada providencial na área. Sabe dizer. Miller. E o árbitro deu a falta. Tira a bola na dividida. Boa enfiada de bola. Boa enfiada de bola. Estante final. É só esperar o apito final. Goleada decretada. cortou para dentro. Cortou para dentro. Chute bloqueado. Arrisca. Bola enfiada. Bola enfiada. Arrisca. Forte demais. Exagerou. Sabitzer. Sabitzer. Por cima. Pode levar perigo. Recebeu a bola enfiada. Bote preciso para acabar com o sufoco. Toma. Toma. Na boa. Só a bola. O árbitro deixa o jogo seguir. Ele viu a falta. Mas deu a vantagem. Chega a defesa e retoma. Vai tentar armar o contra-ataque. Dá para bater. A zaga bloqueia. Defendeu. Sobrou o rebote. Eles gitaram o ritmo do jogo. Construíram um belo resultado. Final de jogo. Só para fazer o tempo passar. Bateu direto. Não passa da zaga. Bola para fora. Arremesso. Pode cruzar na área. Impedimento. Não estava em condição legal. Alaba. Jerome Roussillon. Bola aberta pelo lado. Haaland. Está marcado o impedimento. Partiu cedo demais. Deu boa a bola. Bola boa. Vem a bomba para fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. Rapaz, atenção. O goleiro erra ou vem em perigo. Alaba tenta sair. Está pressionado atrás. Sobe a placa. Mais dois minutos. Passe em profundidade. Marcam no finalzinho, mas o placar está definido. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. Dá o passe, mas está aí. O apito final para comemorar a vitória em casa. É a acai. E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.